Muito bom dia meu amigo e minha amiga, aqui quem fala é o Ronilson, o professor das Embaixadinhas. Você já conhece os benefícios das Embaixadinhas? Segue as dicas, livre do sedentarismo, a de melhora, a coordenação motora. Melhora o equilíbrio e melhora a concentração. Mas antes de você começar as Embaixadinhas, faça um breve aquecimento. Vamos lá, vamos começar o show das Embaixadinhas. O Ronilson, o professor das Embaixadinhas. O Ronilson, o professor das Embaixadinhas. O Ronilson, o professor das Embaixadinhas. Vamos lá. 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 Obrigado. 468 por enquanto.